Rafael e a tag BGT Supercamp apresenta Ana, Ana Gasteira! Galopa, galopa, galopa não para Cê gosta do galopo e das meninas da pecuária A corredeira chegou, hein, velho? Um cabelo batendo na bunda Um corpão de um metro e setenta Que nas duas, três, foda, aguenta A corredeira chegou, hein, velho? As bovinhas tão vencendo, capuchinho Ah, vibe bateu Pode ficar quietinho hoje que em galopar sou eu A corredeira chegou, hein, velho? Um, dois, três, conta, conta Ah, vibe bateu É a corredeira, bebê! Um cabelo batendo na bunda Um bobão de um metro e setenta Que nas duas, três, foda, aguenta Ah, a corredeira! Ju, cliente na cara, chapão na cabecinha, quatro, por quatro, ligado A boa noite, aguarda-me Bebe Bebe A boa noite, aguarda-me A boa noite, aguarda-me É a boa noite, aguarda-me Wee-hoo!